Esse aqui é o gorila Ai, tá gozando do barco, tá metendo Aqui nos valores de Belo Horizonte Gorila aí, ó Olha aí o gorila Olha aí o gorila Olha os macacos Os macacos aí, ó Macaco aí, ó Macaco aí Macaco Gorila Isso aí são os macacos Mostrando a bunda Fichando a perna, meu bem, velho Mostrando a bunda Tia, tá mostrando a bunda Tia, tá mostrando a bunda Seus macacos, né Macaco Vem lá, não, não, não Viram aí, ó Gorilão A gente posta Isso, é o gorila, viu, gente Peraí Peraí O negócio na boca dele Parece é novo Mas não dá, porque estamos na febre Vamos lá ver o gorila Lívia Parece, fica aí do lado Duda, pra você tirar a corda Olha o gorila Aí, ó, o gorilão Isso aí, ó Essa é o gorila Vamos lá Já for Não vai Aqui, ó Vamos lá Tomando banheiro Vamos aqui Vem, amor Vem, amor Vamos lá comprar Verante Vem, gente Vem, gente Vem, gente Vem, gente Vem, gente Não vai comprar Papel Não vai, não Vou comprar Um chapéu Aqui, né Vai, vai, não Primeiro a gente vai no banheiro, lavar a mão.